Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo com a matemática para o concurso do Barro Branco, vem comigo, que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa maratona, a nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Tenho certeza que com o método MPP, você terá uma grande oportunidade de aprender a matemática de uma forma sólida e poder usá-la a seu favor na hora da prova. Tudo lindo? Então, pessoal, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. Barro Branco, PM São Paulo. Como aprender matemática, parte 9. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, olha. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Somos todos MPP. Essa é a ideia. Pessoal, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já colocou o material aí, mas eu vou pedir para ele colocar novamente. Então, baixe o material da aula. E claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um vídeo, vai chegar um aviso para você. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Então, pessoal, simbora. É isso aí, ó. Caneta e papel na mão e vamos com tudo para cima do Barro Branco. Vamos lá. Primeira questãozinha. Olha aí, pessoal. Primeira questãozinha. Vamos lá. Simbora. No regime de juros simples... No regime de juros simples. Hoje eu estou meio mago. No regime de juros compostos, o inimigo está querendo entrar na minha mente, mas está repreendido. Então, vamos lá. No regime de juros compostos, a taxa de juros anual, que produz um montante de 44% superior ao capital inicial, o prazo de aplicação de dois anos é... Então, pessoal, ele está pedindo o valor da taxa. Então, nesse caso, não dá para aplicar a técnica do arrasto. Técnica do arrasto é quando ele pergunta do montante. Te dá o capital inicial e pergunta do montante. Então, nesse caso aqui, que ele está pedindo a taxa, eu tenho que usar a fórmula. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a fórmula dos juros compostos do método MPP? A fórmula é essa daqui, ó. Pega a visão. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Probleminha de financeira, quando ele não dá o valor, a gente vai supor que é 100. Então, vamos supor aqui que o capital inicial é 100. Se o capital inicial é 100, já tem como encontrar o montante, porque o montante é 44% superior ao capital inicial. Quanto é que dá 44% de 100? Pô, olha a goiabada. Pô, 44% de 100 vai dar 44. Zero trauma, não é isso? Vai dar 40 e 4. Legal? Então, 44% de 100 é 44. Então, o montante vai ser igual a 100 mais 44, que vai dar 144. Agora, pessoal, eu já posso usar a fórmula. porque eu já tenho o valor do montante e já tenho o valor do capital. Agora, é só substituir. Montante. Qual é o valor do montante? 144. É igual ao capital. Qual é o valor do capital? 100. Vezes o fator elevado ao tempo. Qual é o prazo de aplicação? Dois anos. Legal. Agora virou matemática básica. Letra de um lado e número do outro, não é isso? Só que o cara está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, ficamos aqui com o seguinte. f ao quadrado é igual a 144 dividido por 100. Deixe em forma de fração. Por quê? Vai facilitar a sua vida na hora do cálculo. Esse 2, pessoal ele vai passar para o outro lado em forma de raiz. Estou no totózinho aqui com vocês. f vai ser igual a raiz quadrada de 144 sobre quanto? Sobre 100. Só que eu posso desmembrar aquilo ali. Para não ter gritaria eu vou desmembrar ali para você visualizar melhor o que está acontecendo. Então, f vai ser igual a raiz de 144 dividido pela raiz de 100. Ah! Agora sim, Marcão. Ficou tudo lindo. Raiz de 144 vai dar 12. Raiz de 100 vai dar 10. 12 dividido por 10 vai dar 1,2. legal. Só que isso daqui é o fator, pessoal. E ele está querendo a taxa. Só que se eu tenho o fator consequentemente eu tenho a taxa. Quem é a taxa, Marcão? A taxa é o fator menos 1. Então, a taxa vai ser igual a 1,2 menos 1 sem neurose. 1,2 menos 1 vai dar 0,2. Essa é a forma decimal. Só que eu quero a forma percentual. Para achar a forma percentual é só multiplicar por 100. 0,2 vezes 100 vai dar 20%. Legal? Legal, 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 legal. Então, a taxa anual foi de quanto? De 20%. Então, olhando lá as opções vamos lá marcar o V da vitória? Qual é o nosso gabarito? Letra A D aprovado no Barro Branco. Barro Branco, para quem não sabe é a academia a escola de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, vamos juntos. Mais um probleminha de financeira para a conta. E vamos lá. Próxima questão. Olha aí, pessoal. Em um grupo de oito pessoas entre elas Antônio e Benedito deseja-se escolher uma comissão com quatro pessoas. O número de comissões que podem ser formadas nas quais Antônio participa e Benedito não é igual a Vamos lá, pessoal. Se liga na parada. Probleminha que cai bastante em prova. Primeira coisa. Falou em comissão IPC. Falou em comissão o probleminha é de combinação. Então, no cabeção olha aqui o cabeção do aluno. O cabeção já tem que estar lá o quê? Com bi na são. Então, falou em comissão o probleminha de combinação. Agora, como é que eu vou montar essas combinações? Vamos lá. São quatro pessoas, não é isso? A minha comissão tem quatro pessoas. Então, vou colocar aqui para você entender o probleminha. Então, vou formar uma comissão com quatro pessoas. aí, vamos lá nas informações. Ele quer o número de comissões que podem ser formadas nas quais o Antônio participa e Benedito não. Então, pessoal, se o Benedito não vai participar, eu não tenho mais um grupo de oito pessoas. Eu tenho um grupo agora de quantas? De sete pessoas. não é isso? Se o Benedito não vai participar, então, eu não tenho mais um grupo de oito pessoas. Eu tenho um grupo agora de sete pessoas. Legal. Agora, vamos entender isso daqui. Antônio participa. O Benedito não vai participar. Beleza. A gente já resolveu essa situação. Agora, eu quero que o Antônio esteja na comissão. Então, das quatro vagas, uma já é do Antônio. Então, das quatro vagas, sobraram quantas? Três. Só que sobraram três vagas para quantas pessoas? Para seis. Por quê? Porque o Antônio, ele já participa. Ele já está no grupo. Então, eu não tenho sete pessoas. Eu tenho seis. Eu tenho seis pessoas para três vagas. Beleza? Por quê? Porque o Antônio já está no grupo. O Antônio, ele faz parte dessas sete pessoas. Como ele já está no grupo, sobraram três vagas. Só que sobraram três vagas para sete pessoas? Não. Sobraram três vagas para seis pessoas. Porque o Antônio, ele já participa. Ele já está no grupo. Aí, pessoal, um abraço. Sobraram três vagas para seis pessoas. dois. Então, é a combinação de seis para três. Método MPP. Combinação de seis para três. Seis abre três. Então, eu vou abrir aqui três números. Seis, cinco e quatro. Abre o três. Divide por três. Três o quê? Fatorial. Três vezes dois vezes um. Aí, eu vou brincar aqui. Mal de cortes. Eu começo a me tremer. Eu sofro dessa doença. Mal de cortes. Eu tenho que simplificar. Eu tenho que cortar os caras. Começa a tremedeira na minha mão. Então, eu vou dar um pou pou aqui. Três vezes dois vezes um. Vai dar seis. Então, aqui, direto. Pou. Pou. Cinco vezes quatro. Sem neurose. Vai dar quanto? Vinte. Legal. Então, eu consigo formar vinte comissões. Olhando lá o nosso gabarito, a resposta seria a letra D. D. De Deus. Legal, né? Fui passo a passo aqui com você para você entender essas questõezinhas que ele fala que o cara participa ou não participa. Então, cria sempre esse cenário que você não se enrola. Beleza? Legal. Vamos olhar aqui a palavra e simbora. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Num escritório, há três impressores. A, B e C. Em um período de uma hora, A e B juntas imprimem 150 folhas. A e C juntas imprimem 160. B e C juntas imprimem 170. Em uma hora, a impressora A imprime sozinha. Vamos lá, pessoal. Um probleminha de equações do primeiro grau. Opa, deu chabum aqui na caneta. Estava demorando. Então, vamos lá. A e B juntas imprimem 150. Então, A mais B é igual a 150. A e C juntas 160. Então, A mais C é igual a 160. Tranquilão na nave. B e C juntas 170. Então, B mais C vai ser igual a 170. Então, pessoal, aqui não dá para aplicar o método da Mulher Maravilha, porque eu tenho três equações. Beleza? o método da Mulher Maravilha só funciona com duas equações. Beleza? Então, aqui o que eu vou fazer, pessoal? De cara, todo o probleminha de três equações, de cara, você vai fazer o seguinte, você vai somar todo mundo. Então, A mais A vai dar quanto? 2A. B mais B vai dar 2B. E C mais C vai dar 2C. 150, mais 160 mais 170 vai dar 480. Olha que lindo. Chegamos nessa equação aqui, 2B, 2A mais 2B mais 2C igual a 480. Eu tenho um toque. Deixa eu melhorar isso aqui. Vamos lá. Ficou um pouquinho torto. Deixa eu ver se eu consigo. Opa! Melhorou. Está vendo? Tente outra vez, né? Tente outra vez. É isso aí. Não pode desistir da parada. Então, pessoal, estou com essa equação aqui. 2A mais 2B mais 2C igual a 480. Dá para simplificar? Sim. Dá para simplificar. Então, vou pegar toda essa equação e vou dividir ela por 2. Olha o que vai acontecer. Olha que linda. A matemática é linda. Linda, linda, linda. Olha o que vai acontecer. Eu vou te deixar de cara para o gol. Olha só. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai ficar A mais B mais C igual a 240. Então, pessoal, através dessa equação aqui, eu consigo achar o A, o B e o C. Só que, nesse caso, para ganhar tempo, eu já vou direto na pergunta. Ele está querendo o A. Ele está querendo saber quanto a impressora A imprime sozinha. Como eu tenho aqui B mais C, eu consigo matar essa questão aplicando a substituição. No lugar de B mais C, eu coloco quanto? 170. Então, vai ficar A mais 170 igual a 240. letra de um lado e o número do outro. 240 menos 170 vai dar 70. Então, olhando ali as opções, a impressora A imprime sozinha em uma hora 70 folhas. Gabarito, letra D. Questãozinha bonita, né? Sempre cai uma dessa, um probleminha desse, com três equações. Aí, o cara se enrola todo. Qual é o bizu? Soma tudo. Sempre que for nesse formato, soma tudo. Aí, geralmente, o que acontece? Quando você soma tudo, você vai simplificar. Sempre dá para simplificar. Aí, você cai numa equaçãozinha dessa. E, através dessa equação, você consegue achar qualquer um. Eu posso achar o A, o B ou o C. Nesse caso, já fomos direto ao ponto, porque ele quis, ele estava perguntando no probleminha o valor do A. Legal? Zero trauma? Então, pessoal, é isso aí. Chegou aquele momento que eu preciso compartilhar com vocês. Esse é o depoimento do Ivan Felipe, aqui do Rio. Um depoimento muito bacana. Eu estou num momento retrô. Fico olhando os depoimentos dos nossos alunos. Se você olhar lá no nosso site, tem vários depoimentos atuais, mas tem alguns que me marcam. E esse aqui foi um deles. Olha que depoimento bacana do Ivan Felipe. Quero deixar aqui o meu depoimento. Nunca fui muito bem em matemática e não fazia concurso nenhum por medo da matemática. Cara, de repente pode estar acontecendo exatamente isso com você. era muito preguiçoso e não fazia as questões. Mas o método MPP me salvou. Estudei somente pelo método MPP. Fazia todas as questões todos os dias. Fiz o concurso e gabaritei matemática. Não acreditei quando corrigi a prova foi muito surpreendente. O método funciona mesmo. Agradeça ao método MPP por isso. Obrigado. Então, pessoal, sem palavras, você pega o aluno, o aluno chega aqui desacreditado, achando que é impossível aprender matemática e quando ele perde o trauma, o medo, e ele vai ali no dia a dia quebrando essas objeções, quando a gente vê isso daqui, é aquela sensação de dever cumprido. Vê que o cara chegou aqui com dificuldades e dia a dia ele foi perdendo, ele foi quebrando essas objeções e no final ele fala que gabaritou uma prova de matemática, cara, não tenho palavras. É aquela sensação realmente, graças a Deus, dever cumprido, estamos no caminho certo. Isso pode acontecer com você com certeza. Daqui a pouco vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso para o barro branco. Cara, não tem jeito, essa provinha vai ser uma provinha violenta e se você não estiver preparado, lágrimas vão rolar. Daqui a pouco eu vou falar do nosso curso específico que pode resolver o seu problema. Se você é aquele aluno que tem trauma, tem dificuldades, cara, daqui a pouco eu vou trocar uma ideia com você. Vamos lá, tem mais uma questãozinha aqui de geometria. Olha que legal, um círculo de área igual a 16π está inscrito em um quadrado. O perímetro do quadrado é igual, primeira coisa, você tem que criar a figura geométrica. Você tem que saber fazer o desenho aí, senão você vai errar a questão. Então, vamos lá. O círculo está inscrito em um quadrado. Então, teríamos mais ou menos isso daqui. Tem um círculo e aqui em volta teríamos um quadrado. Seria mais ou menos isso daqui. Ele está falando para a gente que a área do círculo é igual a 16π. Qual é a formulazinha que determina a área de um círculo? É π r ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar π r ao quadrado e vou igualar a 16π. Legal? Facão aqui no zero, facão no zero, é mole. Facão aqui no π, pô, pô, r ao quadrado vai ser igual a 16. Conclusão dessa parada, r vai ser igual a raiz quadrada de 16, que vale quanto? 4. Então, se eu descobrir o raio, eu consigo descobrir o lado do quadrado. Por quê? Olha aqui na figura. O lado do quadrado é igual ao diâmetro do círculo. O diâmetro do círculo é o dobro do raio. Então, quanto vale o lado do quadrado? 8. O lado do quadrado é igual ao diâmetro do círculo que está inscrito nele. então, como eu tenho raio, se eu tenho raio, eu tenho diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro vale 8. Acabou. Se eu tenho o lado do quadrado, eu tenho a área. Qual é a formulazinha da área do quadrado? É lado ao quadrado. Opa! Estou falando que eu não estou bem? Eu estou maluco. Ele está pedindo o perímetro. É até mais fácil, né? mania de achar a área. Hoje eu estou meio maluco. Mas, vamos lá. No final, a gente se ajeita. Então, o perímetro do quadrado é até mais fácil, né? Porque perímetro é a soma dos lados. Então, perímetro do quadrado, agora sim, vai ser 4 vezes 8, que vai dar quanto? 32. Legal? cabarito letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que acabou. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. Adoro fazer essas aulas para o barro branco, porque realmente é aquele nível, né? Lá em cima. A galera fica meio atordoada, mas, no final, dá tudo certo. Então, pessoal, vamos lá. se você está se preparando para esse concurso e a matemática é o seu trauma, cara, está aqui. Esse é o curso que vai te levar para o topo. É o nosso curso focado no edital do barro branco. Esse curso está de acordo com o edital, foco na FGV. e, cara, tem que ter um preparo. Se você for para essa prova na cara e na coragem, você vai se arrebentar. Há provinha violenta, você vai se machucar. Então, está aqui a solução. Se você tem problemas com a matemática, cara, dá uma olhadinha nesse curso. Quer saber mais informações? Entre em contato com o Júnior. Ele já colocou o link e colocou o telefone de contato dele. Clica nesse link, tem uma aulinha lá para você assistir, para você ver como é o curso. Cara, dá uma olhadinha nessa aula. Com certeza você vai gostar. Aí, depois, você entra em contato com o Júnior. Beleza? Ah, mas eu vou fazer outro concurso, cara. Pega informação com ele. Ele está aí justamente para te ajudar, para te auxiliar. Legal? Vamos lá. Seguindo. quer falar comigo? Vai lá no meu Instagram. Muito fácil. Arroba Marcão MPP. Vai lá que a gente troca uma ideia. Está boladão, está cheio de neurose, cara. Vai lá que a gente troca uma ideia. Não vai chegar lá com 50 mil questões para eu resolver, que eu não vou fazer isso. Estou lá para te dar uma mentoria, para te orientar, para falar como você deve estudar. Aí, beleza. Agora, pô, nem chegou e já quer jogar, pô, tem aluno que é sem noção. O cara chega lá com, porra, 50 questões. Pô, Marcão, resolve isso para mim aí. Pô, dá uma boa noite, dá um bom dia, vamos trocar uma ideia. Eu resolver não vai adiantar. Não vai solucionar o seu problema, porque você não sabe a matéria. Não adianta. Eu posso resolver milhões de questões aqui, passar o dia todo resolvendo questões. mas no dia da prova quem vai fazer é você. Então, amigo é aquele que fala a verdade um para o outro. Entendeu? Então, eu vou estar lá para te orientar, beleza? Vou estar lá para te orientar e te dar um caminho correto. Porque quem vai fazer a prova é você. Então, quem tem que meter a mão é você. Eu vou te dar o caminho para você aprender e resolver as questões. Legal? Beleza? Vamos lá. canal do Telegram. Já ia esquecendo. Canal do Telegram. Entre para o nosso canal do Telegram e tenha acesso a descontos nos nossos lançamentos, a condições especiais nos lançamentos de alguns cursos e tenha acesso ao resumo dessa aula. Quando acabar essa aulinha, vamos disponibilizar todas as minhas anotações para você no canal do Telegram. Então, entre para o nosso canal do Telegram. Beleza? Então, está aí os recadinhos. Já falei do curso. Agora, vamos de mensagem. Cara, essa é a minha mensagem. Eu tento trocar, mas eu sempre volto para ela. Porque é uma coisa que eu acredito muito, cara. Todo mundo é capaz. Todo mundo tem condições de aprender matemática. Basta dar o primeiro passo. O primeiro passo tem que partir daí. Qual é a nossa missão aqui? É os dois lados. Nosso lado. Fazer o material de qualidade, passar as técnicas, resumindo, passar o método MPP para você. Agora, quem vai fazer acontecer é você. Ah, assisti a aula do MPP, vou tirar um ronco aqui, vou tirar um som de 10 horas. Beleza. cara, é com você. Você vai determinar aonde você vai chegar. Não tem limite. Beleza? Você que vai determinar isso. Por quê? Pessoas não fracassam, elas desistem. Pô, se você está vendo que você está estudando duas horas por dia e não está evoluindo, cara, passe a estudar 4, 6, estude de madrugada. Cara, já fiz muito isso. Por quê? A dor é temporária e o cargo é permanente. Pense nisso. Vai acabar. Ninguém morre de estudar. Vai acabar. Uma hora vai acabar. Aí você vem com um monte de desculpa. Eu tenho um filho. Ah, eu não sei o que. bababá. Cara, existem dois lados. O lado da solução e o lado do problema. Eu quero o lado da solução. Problema, todo mundo tem. É inevitável. Agora, existem dois lados. Aí você escolhe. Tem o lado do problema e o lado da solução. O lado da solução é esse. Você tem que estudar mais. Ah, Marcão, eu vou estudar de madrugada. Ah, eu vou ficar nervoso. Eu vou ficar... Beleza. Melhor você ficar nervoso e passar num concurso público do que você ficar nervoso aí sem trabalho, sem emprego, batendo cabeça. Cara, é o novo normal, como eles estão falando. O novo normal dos nossos alunos é igual o do Ivan. O cara se dedica. É aquilo, né? Uma parte da vida dele é isso. você vai ter que anular. Você vai passar um tempo, cara, esquecer balada, esquecer cervejada. Ah, daqui a pouco vai voltar tudo isso. Já está voltando aos poucos, né? Cara, esquece isso. Foco total. é uma carreira. É uma carreira, carreira de estudante, foco total. E matemática é dia de ir. Hoje você aprendeu uma coisa, amanhã você já aprende outra, aí junta, já vai evoluindo, já consegue resolver sozinho algumas questões. É isso aí, é gradativo. infelizmente, né? Vários alunos querem chegar no resultado, querem atingir o sucesso, mas não querem passar pelo processo. E, cara, é a matemática puna. Não tem ideia. Se você não for no dia a dia, se você não for no passo a passo, você não vai conseguir. Legal? Então, pessoal, um abraço virtual aí a todos. Não estou brigando com vocês. Estou apenas dando algumas orientações, porque eu já estive aí. E eu sei de tudo o que você está passando. E você só vai mudar isso estudando, estudando, estudando. Legal? Um beijo no coração e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço.